Meu avô, que é Carlos Augusto de Andrade, por isso eu me chamo Carlos Augusto, ele era contador e foi jornalista também, teve uma tabacaria, fundou o conservatório, foi um dos fundadores do conservatório e ele cuidava dessa parte de contadoria do conservatório e trabalhou durante muitos anos lá. A família era de origem modesta, era simples e moraram ali no Largo Paissandu, onde hoje passa a avenida, a avenida passou por cima da casa onde eles moravam, mas ele morou ali no Paissandu, depois do Paissandu veio para Lopes Chaves, em 1920 e qualquer coisa, 23, 26. Veio para Lopes Chaves e ficou lá. Na Lopes Chaves é interessante porque lá você não encontrava um metro quadrado de parede onde não tivesse quadros ou biblioteca com livro. Então, esse contato que nós tivemos lá, nós vivemos lá durante muitos anos, que ajudávamos inclusive meus pais a conservar os livros, porque os livros, alguns deles, principalmente edições de uma determinada casa de Portugal, uma casa editora, que usava uma cola que atraía muito bichinho de livros. Então, a gente tinha que, periodicamente, fazer uma varredura em todos os livros lá para passar uma proteção para matar os bichinhos e não deixar que viessem. Então, nós tivemos muito contato com as obras do Mário, os quadros portinares tinham diversos, os Tarsila, Anitta, Rebolo, Gonçalves, Guignard. Então, a nossa vivência com os artistas, os pintores e também com a… nós tínhamos os livros à disposição, né? Então, foi através dos livros dele que, lendo lá, que eu tomei contato com o Raul Pompeia, Zé de Alencar, Machado de Assis, todo o pessoal da… Zé Lins do Rengo. Tinha uma coleção completa de todos eles, né? Então, foi lá que eu li, que eu fui tomando contato, que fui tomando gosto pela leitura. Mas agora, ler Mário de Andrade, meus pais não deixavam a gente ler Mário de Andrade. Então, só depois, quando eu devia ter uns 12 anos, 13 anos, é que eu comecei a ler. Então, pelos contos, comecei pelos contos, depois fui me entusiasmando, aí caiu uma cunaíma na mão que eu li e não entendi naquela ocasião nada, nem 50% do que tem lá. Depois, fui nos livros de estudo, porque eu também estudei música, estudo música, né? Eu estudei no conservatório durante muitos anos. Então, aí, as críticas deles sobre música, eu comecei a me interessar e ler os livros de crítica. As poesias, eu não conseguia entender, é porque elas são meio herméticas para mim. Ele dizia, né, eu sou um escritor difícil, é o nome de uma das poesias dele. E só vim a entender realmente, a apreciar mais tarde, meus 18 anos, 19 anos. Mas aí eu já tinha lido toda a obra dele, né? E aí Eu sei lá.